Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem? E hoje mais uma vez eu vou de Cupido, eu vou de Josinaldo e Carla Pessoal, se você não viu o vídeo de novo do Cupido, do Eliseu, da novelinha do Eliseu, você tem que ver Porque olha, muita emoção, que pena né, que tudo não acabou em sonhos Mas ó, deixa seu like, seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito Compartilha e não deixa de ativar o sininho Mas pessoal, antes porém que eu comece a falar sobre essa história Eu quero falar sobre o nosso amigo do Brasil Feliz Que está tendo um problema seríssimo com um garoto que tem que fazer um tratamento de dente Meu Deus, a boca do menino está toda estragada Está precisando de um tratamento, está precisando de ajuda mesmo Pessoal, vamos ajudar o Brasil Feliz a realizar esse sonho Que na verdade não é somente um sonho É a saúde do menino que está em jogo Porque se o menino está sentindo problema naqueles dentes, que deve sentir dor, muita dor Olha, nada se aproveita, misericórdia Passa por lá pessoal, vai dar uma forcinha pra esse menino aí Pra o Brasil Feliz Pra ele realizar esse trabalho, porque vai fazer bem pra aquela família Né? Então, dá uma chegadinha lá pra você ver Mas vamos continuar aqui no papo do Cupido Falar do Josinaldo, falar da Carlinha Gente, é algo maravilhoso Pessoal, cai entre nós, não é fofoca, é um comentário Vocês observaram que este conteúdo dessa vez ali no Ezeu foi apenas um sonho Um sonho que aconteceu, que Josinaldo estava sonhando Pessoal, mas eu quero dizer o seguinte Mas esse sonho estava muito real Vocês viram as intimidades do sonho? Ah gente, já está rolando alguma coisa Já tem muita intimidade nesse sonho, né? Porque olha, passando a mãozinha na cabeça Passando a mãozinha na cabeça Se abraçando, com muita intimidade Sentando na mesa Ó, nós estamos atrasados, tá pessoal? Pode crer Que o Cupido flechou aquilo que está tudo na vista dele O Cupido está sabendo de tudo Então, olha Como é que pode ter um sonho desse tipo? Pessoal, isso é real Depois o pessoal vai dizer o seguinte Vocês não falam de outra coisa se não for isso Mas é isso que está aí na mídia agora É isso que está acontecendo agora É isso que está rolando Josinaldo e Carla estão amando também Com certeza Porque os abraços, pessoal Muito íntimos O beijo A passada na mão no rosto Ele ajudando a lavar as vasilhas Dizendo que vai ajudar a cuidar da casa Que vai ajudar a cuidar das crianças Pessoal, isso é real E vocês sabem que Josinaldo gosta de criança Que gosta de ajudar mesmo Josinaldo é um menino muito bom E a Carlinha com ele Que carinho, né? Que coisa boa Que olhar bom Carlinha, todo mundo sabe que a Carlinha é meio estressada Mas com ele Mas com ele ela estava muito feliz Que novela boa, né pessoal? Ela estava muito feliz ali com o Josinaldo Então eu sei que tem gente que vai dizer aí que Que eu sou fofoqueira Não pessoal Só estou trazendo a informação Porque realmente Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo Que esse papo pra gente De repente é algo novo pra muita gente Mas tem muita gente que tem olho clínico E que sabe No olhar as pessoas já dizem Isso é verdade Isso já está acontecendo E isso está rolando As intimidades estão muito na cara Só não viu E só não vê Quem não quer Então pessoal É o meu conteúdo Espero que vocês tenham gostado E no mais Não se esqueça de deixar o like O joinha Se inscrever no canal Compartilhar E não deixa de ativar o sininho Fiquem com Deus E fiquem na paz Até